Fala pessoal, tudo bom? Quem quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é minha rotina diária aqui embaixo no Criadouro. Vou mostrar para vocês o vítel limpo, o vítel trope e entre outras coisas. Vamos lá? Hoje é dia de trocar os papéis embaixo da gaiola. Normalmente a gente troca duas vezes por semana. Então você vai lá, joga a parte 1 fora, dá uma limpadinha e põe um novo. Jornal da gaiola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É uma beleza. Função na época de troca de pena. Terminado, chão varrido. E agora, água trojada. Agora a gente terminou aqui. Eu não vou precisar trocar a comida, porque eu troquei ontem. A comida de todos. Daqui das floxitas, também dos agaparnes. Agora a gente vai para os agaparnes. Vamos varrer o chão. Que normalmente toda manhã é assim. Comida a gente já trocou. A parte de baixo aqui já foi trocada ontem. Então não vai precisar trocar. O empate de Zé. Agora trocar aqui também. Varrer o chão. Trocar algumas águas que vai precisar. Principalmente se tem filhote. Vai ficar bem da hora. Aqui também foi trocado. Vamos ver o que vai ser. Meu, esse aqui é o agaparnes mais preguiçoso que temos. Depois de varrido e trocada algumas águas. Vamos para o terceiro setor. Pessoal, isso aqui é feito todo dia, entendeu? Depois eu vou mostrar. Aqui ó, tem o André. Tem a trancheira. Aqui eu acho ela vai ganhar uma gaiolinha nova. Aqui tem as nossas calopsitas pets. E o Jaloura. Aqui não tem nada. Aqui é o Xandia Linda. E o Tranqueirinha. André. Pessoal, já coloquei comida para o André. Ele simplesmente, todo dia, você tem que trocar a água. A água dele não suja dessa forma. É o que? Toda água que come estrusada. Ela simplesmente pega lá. A estrusada e vem aqui tacar na água para amolecer. Para ficar mais tranquilo comer. Aqui eu só vou dar uma varrida mesmo. E ver de trocar essa água. E trocar a comida. Fala. Está querendo comida nova? É o papai. É o papai. Depois varreu. Trocou a água do Dede. Né, Dede? Pôs comida para ele. Né? E agora, pessoal. Olha aqui. Todo dia. Quem está pensando em reaproveitar seus ninhos. Normalmente de uma temporada para outra. Eu recomendo você dar uma lavada com pano úmido. Dar uma limpada bastante. E deixar bastante tempo no sol. É ótimo. Pessoal, todo dia sai um saco desse tamanho. Cheio. Daqui de dentro. Todo dia. Espero que vocês tenham gostado. De ter uma rotina que eu faço todo dia aqui no Criador. Na parte da manhã, como não temos filhote. Não estou dando patinha. Eu só estou dando patinha para essa daqui. Cadê você? Eu estou dando uma vez ao dia para ela. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.